Poxa, que merda! Como que eu cozinhei agora? É a segunda vez que roubaram meu gás? Passaram por aqui e quebraram meu telhado, cara! Como que eu vou cozinhar nessa porra, caramba? É a segunda vez! Meu telhado tá quebrado, essa merda! Caraca, roubaram meu gás de novo pela terceira vez, cara! Mas, pô, tia, mal doideira! Sabe quem foi, não? Não sei não, cara! Mas a gente vai resolver essa parada aí! Vou ligar no parceiro aqui, entendeu? No mano lá, no bobo, pra resolver essa parada! Fala, Juliana 10! E aí, paizão! O que houve aí? Pô, entraram na casa daquela tia de novo, mano! Caralho, roubaram de novo? Pela segunda vez! Vou te falar, vagabundo, que é conhecido, já tá zoando a tia, mano! Vamos resolver essa parada aí, nós arrematamos os três filhos daqui, e, mano, vai pegar esse vacinão! Fernando, manda ela vir aqui no beco aqui, pegar assim, se vai falar... Vai, vai, para nós resolver essa parada aí! Vem cá que eu tô no beco aqui! Valeu? É, eu acho que é o trem! Vou lá falar com o paizão lá! Tá bom, cara! Tá bom! Vai pagar aí, o que tiver que pagar aí! Valeu, valeu! Vai pegar esse vacinão! Poxa, valeu, cara! Valeu, tá? Agradeço muito! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Agradeço muito! Valeu, valeu, é! Valeu, valeu, valeu! Porque a visão é uma só pra aqueles que não gostam Fala do, fala de nós, mas fala pelas fontes Pode ouvir o papo reto, vagabundo treme Sabe que nós joga fora, o bloco é sem nem A vacilação tá aí, vacila quem quiser A cobrança é severa pra homem e mulher Nós é o certo pelo certo, nós é organizado Se tentar pegar o Juninho, vai ficar guiçado Aqui é o certo pelo certo, nós é organizado Mas se tentar peitar o bobo, vai vai chuva de aço Vai vai chuva de aço, vai vai chuva de aço Abraça o papo, papo não te abraçar Tá passando nada, nem fomega camuflada Só pra confirmar, só pra confirmar, só pra confirmar A visão do mar é mora, você sabe bem A palavra vale um tiro porque nós é o trem Pois nós não rende pro sistema, vai peitar pra quem Nós nunca andou na linha, mesmo sendo trem A visão é uma só pra aqueles que não gostam Fala do, fala de nós, mas fala pelas costas Pode escutar o papo reto, teu montão já tem Sabe que nós joga fora, o balcão é sem nem Vacila, solta aí, vacila quem quiser A cobrança é severa pra homem e mulher Aqui é o certo pelo certo, nós é organizado Mas se tentar peitar o bobo, vai ficar pegado Nós é o certo pelo certo, nós é organizado Se tentar pegar o Juninho, vai ficar enguinçado Ha, 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 tem umas coisas Valeu, Juninho Nós que é o trem Nós que é o trem Bobo especialista, Juninho da 10 As coisas, 2019 Eita, bobo casinha